Na procura de alguém, ombro pra chorar Ombro pra chorar, ombro pra chorar Sentimento no corpo, o amor é profundo Acho que vou explicar nesse mundo Hoje te oferir esse meu coração Hoje te oferir esse meu coração Atenção 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 Esse mundo, antes que eu crescesse meu coração E da morte sobre o ar Na minha cabeça, de nada E no longo pela batalhada Na procura de alguém, eu me encontro pra escutar Santo, seu amor, seu amor, seu amor Sentimento, amor, amor e profundo Acho que vão desligar-me nesse mundo Antes que eu crescesse meu coração Antes que eu crescesse meu coração Seja bem-vindo a minha cabeça, de nada Acho que vão desligar-me nesse mundo Antes que eu crescesse meu coração E da morte sobre o ar Na minha cabeça, de nada E no longo pela batalhada Na procura de alguém, eu me encontro pra escutar Santo, seu amor, seu amor Sentimento, amor, amor e profundo Acho que vão desligar-me nesse mundo Antes que eu crescesse meu coração Na minha cabeça, de nada Na minha cabeça, de nada E no longo pela batalhada E no longo pela batalhada Na procura de alguém, eu me encontro pra escutar Santo, seu amor, seu amor, seu amor Sentimento, amor, seu amor Acho que vão desligar-me nesse mundo Antes que eu crescesse meu coração O que é que é isso?